Estamos aqui agora na Chopada Universitária, como é que chama a festa? Chopada do Branco E qual que é o seu nome? Júlia Ô Júlia, isso aí são várias agremiações que se uniram pra fazer essa festa? Quê? São várias agremiações lá da USP que se uniram pra fazer... Não, só o Odonto Só o Odonto? Só o Odonto Você também tá fazendo Odonto? Sou, só o Odonto Você vai ser dentista? Dentista, cirurgiã dentista Ó, cirurgiã dentista, rapaz Você já tá em que ano da... Segundo, segundo ano Segundo ano Então você se informa, mas daqui quanto tempo? Três anos E como é que tá a festa aí dentro? Na boa dela Não tem nenhum... Não tem nenhum novato aí não Só... Tem calor, não, tem calor A festa dos caloros É festa de calor? É de calor Então pessoal, vamos deixar um abraço aqui pra ela E vamos entrar na festa, vamos ver o que vai acontecer lá dentro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vixe, hoje Eu nem quero ver Essa história eu conheço Sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe Tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse da verdade Da metade do que eu já vivi Agora vamos junto pra Fana e vocês Quero ouvir Oh, mãe Tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe Aí pessoal, a gente chegou aqui dentro da festa Tá lotado e tá rolando um pagode lá E as meninas tá correndo fazendo graça aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos aí Vamos aí Vamos ver Vai ver Aí Aí Olha o pessoal tá pulando Aí É calor ou não? Fogo Eu torço Botafogo, velho Botafogo de coração Ah, mas você não tá fazendo odonto não Não, eu não sou odonto não Você só vem pra festa Eu sou botafoguense É aí, ó É doido É, ela tá dançando E o Pimponho tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimponho É Pai, olha a roda de mulher, rapaz Olha aqui, isso aqui, rapaz Que que é mulher bonita Olha aí Vem cá falar, vem cá falar Tá fazendo odonto ou não? Oi? Você tá fazendo odonto? Não, não Só vem pra festa Só vem pra festa Você tá fazendo odonto ou não? Não, não, não tô Eu faço filiaterapia Físio! Eu tenho que fazer demais Vou gritar, vou gritar Ó, ó, desintala Desintala dia 24 Tá vendo aí? Vou mostrar o palco Vamos lá, vamos lá A festa da USP tá muito boa Parabéns pra USP aí, ó Eu vou dar um alô pra galera de Orlândia Tá todo mundo aí, ó Vamos curtir a festa que tá muito boa A gente tem mais um aqui, ó E aí, aí, aí Como é que tá a festa? Muito boa Mais um de Orlândia Pra gente curtir a festa Vocês é de Orlândia? Tem só pra festa? Oi, Antio! Quê? Orlândia e Pedro Vou lá no palco Vou lá Vamos subir lá Faquinho, fiz um samba Bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o Prantinho Quer te conquistar Se eu te der carinho Você vai gostar Dá até pra imaginar Onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto olhos, meus olhos Você vai virar Jantar à luz de velas Pra comemorar Estoura uma champanhe Se você topar É isso! Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E se abraça no céu de dor Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E se abraça no céu de dor Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou Calouro do Daldonto? Daldonto, calouro do Daldonto E aí, bagunçado muito por você esse ano já? Ah, curtindo um pouquinho Tá animado? Um pouquinho Calouro também, Daldonto? Demais, calouro demais Calouro demais Tá animado pra fazer o curso ou não? Mais ou menos Boa pra caralho Boa pra caralho Boa sorte Muito feliz Se você fez o bom pra caramba Todo mundo junto Quero mandar um beijo pro meu amigo Moica Que ele é o cara Ele é o cara Moica Moica Essa pegação no calor Não tem muita pegação não A gente é maior amizade com ele Não tem A gente não ultrapata pra porrada não É tudo tranquilo Não tá certo É isso aí Tá gostando da festa? Gostando muito Estou fazendo a realização Qual que é o teu nome? Amanda Você faz Daldonto também ou não? Faço Tem o segundo ano Quanto? Qual o ano? Segundo Segundo ano? Isso Tá animado? Muito É só ter a realização Você tá vendo aí Quem que fala que ela vai ser dentista? Dentista Como é que tá a festa aqui da Daldonto? Tá ótimo Sucesso 8x6 é sucesso Você tá fazendo Daldonto Ou você só veio pra festa? Faço Daldonto Tá em que ano? Segundo Qual que é o teu nome? Isabela Aí a Isabela vai ser cirurgião ou vai ser dentista só? Dentista Olha aí Mais duas caloras da USP Que passou o Daldonto? Tá animada? Não Fizeram muita pegação com vocês já de calor ou não? Não 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 zoaram vocês ainda Não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Não Não, 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 não Que é? Em mente? Não, não... Não, não... Aqui, em vez? Não, não... Não, 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 não... Isso não é burro ou não? Olha a gatinha que eu encontrei aqui. Tá boa a festa? Boa vontade, uma delícia. Qual que é o seu nome? Graziele. Você tá na odonto também ou não? Não, eu tô acompanhando uma amiga que faz odonto. Você tá estudando na faculdade ou não? Tá, só que eu não faço na odonto. O que você tá fazendo? Direito. Direito? Vai ser advogada ou juíza? Juíza, né? Então, pera aí. Ela primeiro vai passar pra advogada, depois pra promotora, aí vai pra juíza. Lógico. Pretendo. Tá vendo aí, né? Olha bem pra carinha dela. O dia que você estiver lá na justiça, você tá enrolado. Tá, vai. Vamos andar aí, vamos andar. Ele quer falar o nome dos dois, rapaz. É, animado. Você estava animado aí, dançando? Dá uma doce amadinha com ela aí. Não, a gente é noivo. Qual que é o nome de você? A gente tá agora. Seu nome? Eduardo. E o seu? Cristina. Você tá fazendo odonto, Cristina? Tô fazendo odonto. Que ano? Segundo ano. Você tá fazendo odonto também? Não, já me formei e fiz medicina. Medicina? Então você é doutor? Sou doutor. É meu doutor, gente. É meu doutor. Dá uma doce amadinha com ela. Dá uma doce amadinha. É bom, dá bom demais. Tá cheio de gente querendo mostrar a cara, rapaz. Olha lá. Sou calor. Sou calor. Chopada. Oito, sete. Oito, sete. Oito, sete. Não. Iper, hiper. Oito, cinco. Oito, cinco. Sai, 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 sai. Eu tô de mim. Sai daqui. Vai, vai, vai. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Isso que é alegria, rapaz. Olha que festa. Oi, pessoal. A festa tá bombando. A gente vai pra um breve intervalo. E daqui a pouco a gente tá de volta. Vamos pro intervalo. Oito, cinco. Oito, cinco.